Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina aqui, como tá sendo voltar a trabalhar nas encomendas depois que eu ganhei a minha nenê. Aí já estou mostrando pra vocês, gente, é oito e meia da manhã e eu já tinha salgadinhos prontos para levar pra um hospital aqui, que era um café da manhã, que me encomendaram, então fiz a encomenda e depois tomei aquele cafezinho, né, porque eu não funciono sem tomar o meu café. Então eu sempre levanto, já passo meu cafezinho preto e como pão com ovo e uma fruta e assim começa a minha rotina aqui. Gente, olha esse momento aqui, fofura. A Helena aqui, ela já mamou, agora dei uma pausa aqui, né, fiz minhas massas ali e dei uma pausa pra o Alexandre foi buscar morango no mercado e aí eu fico com ela pra ele buscar morango. Olha só a carinha, gente, que amor. E assim, vamos indo, gente, vou me adaptando à nova rotina, eu sei que eu tenho que me adiantar bastante, né. E agora eu vou buscar morango, eu fico com ela, dou uma atençãozinha pra ela, depois volto lá pras encomendas. Bom, gente, então essa semana que passou, eu já comecei a pegar encomendas, tá. Esse dia aí foi segunda-feira, foi nessa segunda passada, ontem na verdade, né, vou largar esse vídeo pra vocês na terça-feira. E eu desde sábado passado peguei algumas encomendas, tá. E vi, gente, que eu preciso me adiantar muito, muito, muito pra eu conseguir dar conta, né, pra gente conseguir dar conta das encomendas com a neném, né. Ainda tá um pouco, assim, bagunçado, porque é tudo novo ainda pra nós, né. E, pelo que eu vi, gente, preciso me adiantar, sempre ter as massas, recheios pronto, né. Não posso mais fazer como eu fazia antes, de deixar tudo pro último dia, porque eu tenho que parar pra amamentar ela, né, porque ali, de hora em hora, ela sempre quer uma masinha. E aqui, gente, eu tenho a ajuda do marido, na verdade, a gente se divide, né, eu sempre falei pra vocês, a gente se divide tudo, e ele também cuida da Helena, vai pro mercado, e assim a gente vai indo. Nesse dia, eu tinha uma encomenda, as encomendas não eram muitas encomendas, era um centro de salgados, como eu mostrei ali no início do vídeo pra vocês, que eu tive que entregar 9h30 da manhã, né, na verdade, o marido foi levar lá no, era um hospital aqui perto de casa, que não era muito longe, e aí, um café da manhã ali de algumas clientes, e depois, né, fiz as minhas massas, porque eu tinha dois bolos, um bolo, esse bolo que eu tô fazendo aí é um bolo de 25 pessoas, tá, que o recheio dele é chantilly com morango, creme de leite condensado, e chantilly de chocolate com pedacinhos de chocolate. Então, já comecei fazendo as massas, tá, não mostrei tudo bem passo a passo pra vocês, porque tô gravando uma rotina, assim, bem pequena ali, pra vocês verem como tá sendo, depois a gente vai gravando mais, vou me adaptando também às gravações, porque ainda, ainda tudo é novo aqui, gente, com a nenê. Mas é assim, logo, logo eu já pego o jeito de novo e vou gravando mais conteúdo aqui pro canal. E aí, então, como eu falei pra vocês, é um bolo de 25 pessoas, tá, recheio chantilly de chocolate, chantilly com morangos e leite condensado. Tá, gente? Então, segunda-feira com encomendas, eu não costumo muito pegar encomendas na segunda, não é uma coisa que eu gosto muito, mas, né, comecei a trabalhar e no domingo, como no domingo eu não trabalhei, aliás, eu tinha só um bolo, então eu pego na segunda-feira. Se eu tenho muita coisa no domingo, eu não pego, gente, por causa que daí dá muita correria, ter que ir pra mercado na segunda-feira, enfim. Mas aí foi bem tranquilo, né, fui fazendo as minhas massas, recheiras, apenas dois bolos e um cento de salgado. E agora já tô começando, então, a voltar devagarinho pro serviço, né, gente, pra trabalho aqui. É claro que ainda não posso abusar, assim, de pegar muitas encomendas, né, porque ainda estou em recuperação, mas eu já me sinto bem pra trabalhar bem tranquilo, né, com encomendas pequenas como essa daí desse dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto manda o topo pra pessoa colocar em casa. Porque ela vinha buscar, né, sozinha de carro, então eu prefiro mandar o topo e a pessoa colocar. E depois que eu fiz esse bolo, gente, fui fazer um fio de ovos pra eu colocar em cima de uma marca rocha que eu tinha, que eu tive nesse dia. E fazia tempo que eu fazia tempo que eu não fazia fio de ovos, tá? E inclusive é uma dica aí pra quem usa o glacê, né, de claras, e a gente sabe que sobra muitas gemas. Tu pode fazer fio de ovos pra decorar os bolos ou até pra botar em cima de barquete, de salgados, né? Eu sempre costumo fazer fio de ovos com as gemas que sobram e também o recheio de ovos moles, que aqui sai muito, né, gente? E tem tudo aqui no canal, tá? Pra quem quer aprender e não sabe aí como faz fio de ovos, dá uma procurada aqui que tem aqui no canal, ensinando a fazer bem passo a passo o fio de ovos e também recheio de ovos moles. Pessoal, eu queria dar um recado também pra quem deseja aí, né, trabalhar com bolo, doces e salgados. O meu curso de confeitaria, ele está com 40% de desconto, então uma baita oportunidade pra quem tá querendo adquirir ele e começar a fazer bolo, salgados, doces, né? Que o meu curso, ele é muito voltado pra isso, pra quem quer trabalhar em casa e também quem quer aprender, né, somente pra fazer pra sua casa. Bom, então esse é o outro bolo que eu tinha nesse dia. Era um bolo de 15 pessoas, tá? Marta Rocha, recheio Marta Rocha, que é nozes, disco de merengue, chantilly de nata com ovos moles, tá? Então esse foi a minha última encomenda. Agora, nessa semana, a gente já tá entrando bastante comedinhas. E é isso, gente, mostrando então um pouquinho do meu trabalho pra vocês aqui da segunda-feira dessa semana. Já voltando com a rotina de encomendas devagarinho, voltando com os vídeos aqui pro canal também, né? Eu já estava louca pra voltar a trabalhar, gente, porque desde a gravidez, né, ali nos últimos dias, nas últimas semanas, já não conseguia mais trabalhar. E eu já tava louca pra voltar a trabalhar, fazer as minhas encomendas, né, voltar pra minha rotina normal. E graças a Deus estamos voltando aos pouquinhos. E é isso, gente, eu vou terminar esse vídeo com esse bolinho aí, né, com essa Marta Rocha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijão! Deixe seu like, se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal.